A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo. Nesse momento a TV Caldeirão fragana agora uma operação da Receita Federal com a Polícia Rodoviária Federal, com Polícia Civil, com todas as operações. O foco de toda essa operação é relógio falsificado que entra de forma irregular em nosso país. Segundo o chefe da divisão da Receita Federal, o Joselito Corrêa, ele disse que o foco é fazer apreensão de diversos relógios que entraram aqui no país sem a devida legalização. Nesse momento a gente podemos mostrar. Já o chefe da Receita Federal, ele conversando com o doutor Hércules Oliveira, e diversos box fechados, né? Já, segundo ele, a operação dos donos de lojas fecharam o box, e esses box não vão poder ser averiguados. Nesse momento ele está conversando com o doutor Hércules Oliveira, que é advogado aqui do Feraguai, e a gente pode mostrar diversas lojas fechadas, sacos no chão, e a presença da Polícia Civil, da Polícia Federal, aqui no Feraguai. E a gente está vendo aí, vamos ouvir aqui, o advogado doutor Hércules Oliveira. Como é que o senhor está vendo como advogado aqui do sindicato, aqui do Feraguai, essa operação por parte da Polícia Federal para combater relógios que entram sem autenticação aqui no Brasil? A operação normal rotineira, segundo o funcionário da Receita Federal, a gente vai acompanhar de perto, com as cautelas, ter a calma, para verificar se realmente todos os produtos são de origem ilícita, porque muitos donos de box acabaram por abandonar os box e não teve como verificar se todas as mercadorias são lícitas. Então vai ter uma lacração do box, com posteriormente essas pessoas se dirigirem até Salvador para verificar se tem documentos para possíveis devolução. Por enquanto tem muita cautela, muita tranquilidade no que está ocorrendo é o trabalho da Polícia, é um trabalho normal, a gente tem só que acompanhar para resguardar os interesses dos associados da Avanfes. Então a gente está fazendo isso com muita cautela, muita calma, a operação está tranquila, então assim que a gente vai trabalhar só para resguardar o interesse dos associados. Mas o trabalho da Polícia e da Receita Federal está sendo feito dentro das cautelas normais. Doutor Hérgulo II, o coordenador é o Sr. José Lito Corrêa, da Receita Federal, ele está com 100 agentes aqui entre Polícia Federal, militar, Polícias Policiais Civis e o ponto de partida da operação é só em relógio. Esses comerciantes não estão tendo prejuízo, porque entra de forma mais barata, sem impostos, sem nada, e essa mesma mercadoria, a mesma mercadoria, que vamos supor, num valor de 10, 5 mil reais, no Firaguai é vendida por 500 reais. A gente não tem conhecimento assim, a miúde, do que está realmente ocorrendo. A gente tem que verificar, conversar com os próprios comerciantes do interposto, mas a gente não tem um conhecimento técnico sobre a área. O nosso papel aqui é de preservação dos interesses do associado com relação à apreensão das mercadorias, verificação se realmente elas são ilegais e também resguardar a integridade de liberdade de alguém caso venha a ser ferida. A questão do sindicato, qual a posição do sindicato? A associação Avanfis pediu para que a gente viesse acompanhar em loco tudo o que estava ocorrendo. O presidente Rodrigo, o Sandro e o Pedro Júnior, de forma muito tranquila, pediram para que a gente viesse aqui, enquanto advogado da associação, acompanhar de perto. Eles estão também na área, mas a gente está acompanhando de perto, com tranquilidade, para tomar maior ciência do que verdadeiramente está ocorrendo. A notícia é divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo.